Música Casa do Segredo 7, invasão motiva lágrimas de Katia e denuncia a força de Tiago. Durante quase uma hora na tarde desta quinta-feira, a casa mais vigiada do país teve mais um morador, que despertou sentimentos fortes nos concorrentes que ainda estão em jogo. A invasão foi consentida, mas teve que ser vigiada pela voz, que várias vezes se viu na necessidade de intervir para que a cantora de música ligeira, Maria Lisboa, não passasse de cascade fora para os concorrentes da Casa do Segredo 7. Ainda assim, os mais atentos perceberam a força que Tiago tem entre os portugueses. A história de vida dramática e marcante do marido de Luan, bem como o objetivo que trouxe para este jogo de abrir as mentes dos seus familiares mais chegados relativamente à sua orientação sexual, parecem ter sensibilizado a cantora, que, tanto a chegada como a saída da casa, dedicou-lhe especial atenção, com abraços, beijos e sussurros ao ouvido. Atentos, Joana F. e César comentaram isso mesmo com Tiago após a saída de Maria Lisboa, que ainda pediu força a Karina e menos lágrimas a Gabriela, deixando bem explícito quem são os seus concorrentes preferidos. Isto para não falar de César, que até a entrevistou no seu talk show secreto em Noco. Foi precisamente durante essa conversa que a cantora pôs Cátia a chorar. Maria Lisboa recordou o momento mais doloroso pelo qual passou, quando, em 2012, o seu filho morreu ao ser colhido por um comboio, no apiadeiro de Francelos, em Vila Nova de Gaia, quando ia para uma entrevista de emprego. Tenho sido muito guerreira, muito lutadora e sei que sou um exemplo para muitas mulheres. Não culpo Deus, não culpo ninguém, juntou Maria Lisboa. Cátia, que tem um filho menor e muito chora por ele, certamente sentiu na pele as dores da artista e deixou-se levar pelas emoções sem conseguir travar as lágrimas. Esta visita, contudo, também teve momentos mais animados, como a da coreografia que foi preparada por Gabriela para os concorrentes acompanharem o playback de Maria Lisboa.